É importante estarmos ligados à natureza, desde sob certas medidas, regras e limites. Para uma experiência segura e proveitosa, é importante respeitar os trilhos oficiais sinalizados e não percorrer o terreno de forma aleatória. Em áreas protegidas há que respeitar as regras básicas de conduta cívica. Não perturbar ou alimentar animais selvagens, não abandonar resíduos nem fazer lume, observar sem perturbar as mais distintas espécies que possam ter o seu habitat em causa. Com estas medidas simples, mas essenciais, preservamos as nossas espécies, assim como o seu habitat, transformando-o num lugar mais saudável e seguro. Ao mesmo tempo, mantemos a nossa relação harmoniosa com o mundo em que estamos inseridos, porque o mundo não é apenas nosso, mas sim todos. Proteja a natureza sendo responsável e aproveitando o que nela tem de melhor. Vai ver, não custa nada.